São Jorge, meu guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazer em vosso rosto a esperança e confiança, abre os nossos caminhos. Pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge. De armadura e lança, pra gladiar na dança, as corrente tenta, mas não alcança. Sobe o Porter Bril, vivendo por um fio, bambeia mas não cai, é o Dorobo Brasil. A quem pensou no rap, a margem, a voz além do tempo, o cântico vandal foi corroendo. Cairão traças, outras faces e o Hadouken foi hard. Dois mil e vários, no massacre, saudações pelo alarde, reverberos clássico, abençoo o lirico. Jorge vem de branco e me protege do ímpio. E o gavião observando no ataque vários, além das loucuras sinto falta dos Romario. Então, não sumariou, lembrei dos papo primor, dos cassete lapidamos finor, foi digno, criamos hinos, eu lembro. Dois mil e três, sorocaus, o bicho, fronteiras tantas, quebradas muitas, plano infalível. Há dois mil pés pra chegar no nível. Pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge. De armadura e lança, pra gladiar na dança, as corrente tenta, mas não alcança. Pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge. De armadura e lança, pra gladiar na dança, as corrente tenta, mas não alcança. Voa alto, decolou, descola da lama, raiz do drama trinca, odisseia é ímpar. Já me alança a chama, e se o chamado veio quente, esquentei a bique, missão de vida sinto. Por isso vivo que no antigo gradiente preto, selou o pacto pra que tu ouvisse os papo. E libertasse outros, pros reis do nada serem exaltados, formaram caco pros relíquias serem lapidados. E foi assim de moletom, blusa vinho veio, foi como um sonho mais real que meu receio. Messias de bombeta com sua forma única, não vi Jesus, mas constatei sua intervenção sem túnica. Porque aquele que errou, pediu perdão, foi nobre, o rap é mais letal que suas glock. Veja que o intuito é resgatar as mentioca, lembro de toque do cor, mais que muito giz e lousa. Pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge. De armadura e lança, pra gladiar na dança, as corrente tenta, mas não alcança. Pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge, pensa Jorge. De armadura e lança, pra gladiar na dança, as corrente tenta, mas não alcança.